Hi everybody! How are you doing today? Everything alright? Tudo bem com vocês? Pessoal, na aula de hoje, a gente vai fazer uma unidade nova, a página 50 and 51, ok? Na página 50 e 51. Essa página aqui, ó, por favor. Please. Ó, estão vendo? Essa página aqui, ok? Ali é o capítulo 5, chapter 5, English Class, aula de inglês. Nessa English Class, a gente vai aprender algumas coisinhas que são novas pra gente. Uma delas, no caso, é os diferentes momentos. Na realidade, a gente já conhece esses, os diferentes momentos do nosso dia. Por exemplo, morning, afternoon e night. São diferentes momentos. Morning é pela manhã, afternoon é tarde e night é a noite, né? A gente também vai ver sobre preposições. O que são preposições? É uma coisinha um pouquinho... Complicado, mas vocês vão conseguir entender, ok? Preposições no inglês é o in, on e at. Por exemplo, o que eles fazem? Eles fazem referência a gente poder ligar um tempo ao outro. Por exemplo, assim, ó. Eu vou na escola pela manhã. Eu vou na escola de tarde. Eu durmo às 10 da noite. Eu tenho aula de inglês às 8 horas. Eu tenho aula de inglês de manhã. Eu tenho aula de inglês de noite, ok? Isso daí é uma preposição, uma coisinha que faz uma ligação com a outra. Por exemplo, amanhã com noite, entendeu? Ou de tarde, com tal horário. Ou tal horário com tal semana. Tipo, é uma preposição. Ela liga alguma coisinha, tá? A gente vai ver isso daí também. E também vamos relembrar os dias da semana, né? Por exemplo, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday e Sunday. Ok? Sunday. Vamos lá, então. Tietchan vai ler aqui com vocês. O Noah tá falando ali. Ele tá se apresentando. Ele tá falando assim. Ele tá explicando alguma coisa. Hi, I'm Noah. Eu sou o Noah. Today is Monday. Hoje é Monday. Monday é segunda. In the morning, I go to school. Ele falou assim, ó. Pela manhã, ele vai pra school. E in the afternoon, ele usou a preposição, ó. In the morning, in. Pela manhã, eu vou pra escola. E in the afternoon, I go home and I do my homework. In the afternoon, ele também usou a preposição. Ele falou, pela tarde, eu vou pra casa e eu, I do, eu faço o meu homework. Meu homework é o deveres. E olha só, ele vai usar uma outra preposição. I go to bed, eu vou pra cama. I go to bed at 10 p.m. 10 p.m. Eu vou pra cama at 10 p.m. 10 p.m. P.m. significa que é a noite. No caso, a tarde, né? Depois da manhã. At. Então, quando a gente usa... Quando a gente usa a nossa preposição in, a gente usa pra in the morning e in the afternoon. Entendeu? A gente vai usar o in sempre no morning e no afternoon. E at sempre de noite. Por exemplo, ó. Eu vou dizer que eu assisto TV de noite. I watch TV at night. Ó, eu trabalho de manhã. I work in the morning. Eu estudo de manhã. I study in the morning. Deixa eu ver. Depois a gente vai ver mais, ok? Vamos lá, então. E ali tem ele fazendo as atividades dele que ele falou, ó. Ok, ó. Alright? Vamos ver a página. Next page, please. Kids, ali na page 52, na página 52, tem um textinho. Eu vou ler com vocês, tá? E vocês acompanhem com o teacher aí. Página 52. Hi, Andrea. What do you do in the morning? Olha só, a Nina, ela perguntou pra Andréia o que que ela faz de manhã. Hi, Andrea. What do you do? What do you do in the morning? Ó, a preposição ali. In the morning. E a Andréia respondeu assim, ó. Hi, Nina. E ela responde assim, ó. In the morning, I go to school. Olha só, ela falou. In the morning, I go to school, ok? Daí depois, a Nina, ela fala assim, ó. Depois ela quer contar pra alguém que a Andréia, ela vai pra escola de manhã. Só que daí muda um pouquinho, olha só. Continua com a preposição do in. Pode reparar ali. Só que ela fala assim, ó. Andréia goes, goes, goes to school in the morning. Ela vai pra escola de tarde, de manhã. Sorry. E ali embaixo fala assim, ó. Hi, George. What do you do in the afternoon? A preposição ali. Daí o George responde. Hi, Noah. In the afternoon, I play basketball. Depois. Letter 1. George plays basketball in the afternoon. O teacher já vai chegar onde é que o teacher vai explicar pra vocês. Hi, George. What do you at the night? What do you do at the night? At night, sorry. Hi, Andrea. At night, I watch TV. De noite eu assisto TV. Letter 1. George, what's TV at night? Vocês estão reparando? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, eles estão falando, eles estão perguntando assim, ó. Esse pessoal aqui, eles estão falando assim, ó. I, por exemplo, I go to school. Daí fala assim, ó. I play basketball. I watch TV. Só que quando a gente se refere a uma outra pessoa, uma terceira pessoa, no inglês e no português muda. Por exemplo, eu vou falar bem assim, ó. Ah, o teacher regis, ó. Eu. Eu, I watch TV. I watch TV. I go to school. Eu vou pra escola, eu assisto TV. E quando alguém vai falar de mim, ou se eu for falar de outra pessoa, eu vou falar assim, ó. Ah, he's Gus. He's Gus. Ele vai Gus to school. Ele vai pra escola. Sempre tem uma mudadinha. Que é a terceira pessoa do singular. Deixa eu só explicar pra vocês aqui. Ó. Isso daqui, ó. Essa daqui é a terceira pessoa do singular. He, she, it. Terceira pessoa. Quando é os outros, sempre vai continuar assim. Quando é o he e o she, sempre muda. Tá vendo? Sempre muda. Não precisa ficar nervoso, se vocês não estão entendendo muita coisa, ok? A gente vai vendo devagarzinho depois. Não precisa ficar com medo. Aqui tem os actions verbs. Actions verbs, ó. Vocês estão vendo? É na página 53. Vamos só fazer uma atividade que vai ser meio legalzinha pra gente poder treinar. Por exemplo, quando eu falo I, no primeiro ali tá escrito assim, ó. I wake up. I take shower. I get a dress. I go to school. I study math. I watch TV. I play sport. I surf the internet. I play the games. Brincade de videogame. I do homework. I have dinner. I go to bed. Agora, se a gente fosse mudar pro he e pro she, vamos ver como é que eu queria? Ó. Vamos colocar como se fosse he. Ele. He wakes, wakes, up. He takes, shower. He gets, dress. He goes to school. He studies math. He watches TV. He plays sports. He surfs the internet. Ele dá uma mudadinha. Não sei se vocês conseguiram entender. Mas depois a gente vai fazer um outro exercise, ok? E a gente vai começar a tirar um pouquinho mais de dúvida. É um pouquinho complicado, sim. Mas vocês são inteligentes e capazes e eu sei que a gente vai aprender juntos, tá bom? Bye, bye. Tchau. 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 Tchau.